O primeiro serviço que o João presidente tá fazendo quando chegou, olha que serviço bruto, menino menino, mas é difícil a enxurrada entupiu a tela quase toda tá, olha situação eu tô todo quebrado destreinado olha a terra demais e não tinha uma pá as pá tá tudo lá no setor vereda ficou inchada e um cavador foi horrível fazer isso aqui olha só a situação terra demais, estava tudo na tela isso aí aí eu vou tirar a enxurrada, já tirei uma parte vou jogar lá pra fora e a outra vou jogar dentro do piquete mas vai só entupindo, a enxurrada é bruta e não tem por onde tirar não, é por aqui mesmo olha a cerca, o que é que virou isso aí é a cerca misericórdia eu não vou mexer com esse trem não esse trem deve ter marimbondo demais aí quando eu tiver melhorzinho de bolsa eu vou pagar uma pessoa pra fazer não vou ficar me lascando nisso não é de um lado e do outro hein olha olha aí entendeu se não saber fazer a enxurrada entope de novo eu tô destreinado já tô sentindo o cofa doer foi muito duro isso aqui pra mim terra demais de não tinha uma pá foi com a enxada velha mesmo enxada velha rumbuda pior ainda foi com a enxada velha mesmo eu tô sentindo o cofa doer eu tô sentindo o cofa doer Obrigado.